Estou aqui pra te falar Segredos do meu coração Pois eu sempre te amei Foi assim, teus olhos cruzaram com os meus E assim a paixão nasceu No dia em que te encontrei E você Hoje é tudo pra mim Quero sentir teu prazer Parece um sonho Como te amo demais Vem cá, vem Vem me fazer feliz Eu quero o teu amor É tudo que eu quis Pra sempre vou te amar Pra sempre amor Estou aqui pra te falar Segredos do meu coração Pois eu sempre Tchau, 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 tchau Vem pra mim Vem pra mim Vem me fazer feliz Eu quero o teu amor É tudo que eu quis Pra sempre vou te amar Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz É tudo que eu quis É tudo que eu quis Preciso te ter Preciso te ter Aquecer do meu lado Vem me fazer feliz Amor Amor É tudo que eu quis Amor É a razão do meu viver Tenho que eu quis Tenho que esperar Vem me fazer feliz Tenho que esperar o que antes acontecer Esquisar um dia, só um dia De me trazer você 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 Não vou viver Preciso encontrar uma saída Uma saída Forró de metrose Ei, tá difícil controlar o coração Sei, já não posso suportar da situação Não, eu não sei o que tento pra não morrer por dentro Pra não morrer por dentro Sem teu amor Não sei viver Não dá pra ser Me diz o que é que eu vou fazer da vida Se deu calor Pra me aquecer Não vou viver Eu tenho que encontrar uma saída Uma saída Preciso te tocar pra me encontrar Eu tento esquecer Não me machucar Não me machucar Eu tento esquecer 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 Nunca mais amar Ninguém É que me apaixonei E confesso que entre nós vai tudo bem Se é loucura ou se é verdade, se é amor ou se é paixão Tá difícil controlar meu coração Sei que tentei, nunca mais amar ninguém É que me apaixonei e confesso que em nós vai tudo bem Se é loucura ou se é verdade, se é amor ou se é paixão Tá difícil controlar meu coração Depois de esperar um longo tempo por alguém Vê meus sonhos viajarem procurando quem não viu Não sei de onde ficar, todo o meu jeito de ser Deletei a nossa história, resolvi te esquecer Já não faz algum sentido lembrar que um dia te amei Não interessa a sua dor, sem sofrer e sem chorar E quando o amor se supera, tira do seu dedo a dor Já tem a nova por cima, tô vivendo um novo amor Sei que tentei, nunca mais amar ninguém É que me apaixonei e confesso que entre nós vai tudo bem Se é loucura ou se é verdade, se é amor ou se é paixão Tá difícil controlar meu coração Já não faz algum sentido lembrar que um dia te amei Não interessa saber, sem sofrer e sem chorar Pois o amor se supera, tira do seu dedo a dor Já tem a volta por cima, tô vivendo um novo amor Bem que tentei, nunca mais amar ninguém É que me apaixonei e confesso que entre nós vai tudo bem Se é loucura ou se é verdade, se é amor ou se é paixão Tá difícil controlar meu coração Tá difícil controlar meu coração Tá difícil controlar meu coração Se mulher fosse cambraia, era roupa que eu vestia Se velha fosse gravata, no meu pescoço não ia E se pinga fosse de graça, era água que eu bebia Puxa o fone, bicho feio Se mulher fosse cambraia, era roupa que eu vestia Se velha fosse gravata, no meu pescoço não ia Se pinga fosse de graça, era água que eu bebia Por amor de rapariga, perco logo as estribeiras Fez a sala de domingo, eu caio na bagaceira Mas se for mulher casada, saio logo na carreira Eu gosto de vaquejada, sou doidinho por borró Nos braços de uma morena, tudo fica mais melhor Pois eu sou da mulherada, não sou de uma mulher só Eu não abro nem pro trem, pode tudo acontecer Tem três coisas nessa vida, que eu não deixo de fazer Correr banha, saquejada Rapariga e bebê Eu sei que a mulher foi feita, da costela de Adão Foi a coisa mais perfeita, que se fez na criação Mas essa mulher malvada, roubou o meu coração Se mulher fosse candraia, era a roupa que eu vestia Se velha fosse gravata, no meu pescoço não ia Se pingar fosse de graça, era a água que eu bebia Eu sei que a mulher foi feita, da costela de Adão Foi a coisa mais perfeita, que se fez na criação Mas essa mulher malvada, roubou o meu coração Eu sei que a mulher ganha Essa menina, cheguei agora no forró Hoje eu não quero ficar só, tô doido por um bom xodó Eu sou menino, se tu quiser me namorar Vê se vem mais devagar, comigo só quando casar Essa menina, se tu quiser o meu amor Vou te tratar como uma flor, serei um eterno beijador Dar aí beijinhos, a vida inteira em sua boca Vou te deixar muito louca, me lambuzando em teu mel Cabra safado, eu vou logo te dizer Não adianta tu querer, me labiar com teu saber Tu viajou, passam os tempos lá no sul Depois eu tô cheio de lumbum, não vou cair no teu quarto Essa menina, há muito eu quero lhe dizer Tudo que eu sinto por você, do meu amor, meu bem querer Olha bichinho, vem mais pra cá no pé do ouvido Diz tudo que tu quer comigo, amor só presta e escondido Então se assim tá bom Então se assim tá bom Vamos embora namorar No escurinho chamegal Então se assim tá bom Então se assim tá bom Vamos chamar até o fim Eu pra você Você pra mim Essa menina, se tu quiser o meu amor Vou te tratar com uma flor Serei um eterno beija-flor Darei beijinhos, a vida inteira em sua boca Vou te deixar em muito lugar Me lambuçando em teu pé Cabo safado Eu vou logo te dizer Não adianta tu querer Me labiar com teu saber Tu viajou Passam os tempos lá no sul Depois eu tô cheio de lumbum Não vou cair no teu quarto Essa menina, há muito eu quero lhe dizer Tudo que eu sinto por você Tudo que eu sinto por você Do meu amor, meu bem querer Olha bichinho Vem mais pra cá no pé do ouvido Diz tudo que tu quer comigo Amor só presta e escondido Então se assim tá bom Então se assim tá bom Vamos embora namorar No escurinho chamegal Então se assim tá bom Então se assim tá bom Vamos se amar até o fim Eu pra você Você pra mim Então se assim tá bom Então se assim tá bom Vamos embora namorar No escurinho chamegal Então se assim tá bom Então se assim tá bom Vamos se amar até o fim Eu pra você Você pra mim Diz metrose A loucura do corró Se você quiser beber Você vai comigo Se você quiser cumprir Você vai comigo Se você quiser Dançar Dança comigo Do seu amigo Do seu amigo Há muito tempo E eu sei que a jaca muda Essa fase muda Mas eu gosto de você Há muito tempo Eu perdi minha Agora já tenho Sinimão é o que fazer Se amo você A gente brinca A gente brinca A gente farra Faz a farra Sempre agra Bebe ou é você Toda manhã Se com a cara De ressar Que a cadinha De agra A cara E vai beber Por isso eu digo Se ajeita aqui comigo Lá fora é um perigo E é vale proteger Nós só me trago Uma cachaça Uma cerveja Por favor Me abraça a medo Que agora eu vou beber Se você quiser beber Leva comigo Se você quiser curtir Curtar comigo Se você quiser transar Trança comigo Do seu amigo Do seu amigo Há muito tempo Eu sei que a jaca muda Essa falta Mas não muda Mas eu gosto de você Há muito tempo Que eu perdi A vergonha Já tem Se irmão É o que fazer Se amo você A gente brinca A gente brinca A gente farra Mas a paz Sempre agra Bebe ou é você Mas amanhã Se com a cara De ressar Que a cadinha De agra A cara E vai beber Por isso eu digo Se ajeita aqui comigo Lá fora é um perigo E ninguém vai me proteger Nós só me trago Uma cachaça Uma cerveja Por favor Me peço a mesa Que agora eu vou beber Mas amanhã Se com a cara De ressar De agra A cara De agra A cara A cara E vai beber A cara Aprendi com o meu pai que aprendi com o meu amor a dançar um bom porró Porrózinho, gostosinho, sapadinho, picadinho, concheirinho de suor Sofoneiro, jabomeiro, trinhagueiro, candeeiro, até chegar o sol Sempre trago mais de medo, uma morena bem parceira, nunca fico só No terreiro, uma fogueira, que tenta gemeteira, não tem coisa mais melhor Aí sim, é que é porró, só se escuta gemeteira, que levanta pó Aí sim, porró e baião, no rio que dança a bomba, batia o meu coração Aí sim, é que é porró, só se escuta gemeteira, que levanta pó Aí sim, porró e baião, no rio que dança a bomba, batia o meu coração Porró de metrôs Aprendi com o meu pai que aprendi com o meu amor a dançar um bom porró Porrózinho, gostosinho, picadinho, sapadinho, concheirinho de suor Sofoneiro, jabomeiro, trinhagueiro, candeeiro, até chegar o sol Sempre trago mais de medo, uma morena bem parceira, nunca fico só Luteiro, uma fogueira, que tenta gemeteira, não tem coisa mais melhor Aí sim, é que é porró, só se escuta gemeteira, que levanta pó Aí sim, porró e baião, no rio que dança a bomba, batia o meu coração Aí sim, é que é porró, só se escuta gemeteira, que levanta pó Aí sim, porró e baião, no rio que dança a bomba, batia o meu coração Aí sim, é que é porró, só se escuta gemeteira, que levanta pó Aí sim, porró e baião, no rio que dança a bomba, batia o meu coração Aí sim, é que é porró, só se escuta gemeteira, que levanta pó Aí sim, porró e baião, no rio que dança a bomba, batia o meu coração Aí sim, é que é porró, só se escuta gemeteira, que levanta pó Aí sim, porró e baião, no rio que dança a bomba, batia o meu coração Aí sim, é que é porró, só se escuta gemeteira, que levanta pó Aí sim, porró e baião, no rio que dança a bomba, batia o meu coração Ainda ontem eu te vi chorando Ainda ontem eu te vi chorando, nega, chorando por alguém que não te quis Vi um coração cheio de mágoa, vi seus olhos assustavam e você tão infeliz Confesso que se eu pudesse, nega, você não sofreria assim Eu também sofro por alguém que não me quer, sofro por você, mulher, venha pra perto de mim Preciso encontrar um jeito, nega, de agradar meu coração Eu quero seu corpinho bonitinho, safadinho, gostosinho, vem me mata de paixão Esquece esse orgulho ingrato, nega, e venha namorar comigo Venha, amor, que eu dou um jeito de cuidar desse seu peito, chega de tanta chuva Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te quero Ah, se tu soubesse que eu te amo, te adoro, já não sofreria assim Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te quero Ah, se tu soubesse que eu te amo, te adoro, já não sofreria assim Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te amo, te adoro, já não sofreria assim Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te amo, te adoro, já não sofreria assim Preciso encontrar um jeito, nega, de agradar meu coração Eu quero seu corpinho, bonitinho, safadinho, gostosinho, nem me mata de paixão Esquece esse orgulho ingrato, nega, e venha namorar comigo Vem amor que eu dou um jeito, me cuidar desse seu peito, chega de tão casil Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te quero Ah, se tu soubesse, que de onde adoro, já não sofreria, sim Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te quero Ah, se tu soubesse, que de onde adoro, já não sofreria, sim Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te quero Ah, se tu soubesse, que de onde adoro, já não sofreria, sim Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te quero Ah, se tu soubesse que eu te amo, te adoro, já não sofreria assim Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te quero Ah, se tu soubesse que eu te amo, te adoro, já não sofreria assim Ah, se tu soubesse, nega, o quanto eu te quero Ah, se tu soubesse que eu te adoro Passando o tempo que eu estou te esperando Mas nunca sei que você vai voltar Ainda me lembro do nosso primeiro beijo Tô com desejo, com vontade de te amar Já não me importa se isso tudo é brincadeira Tenho certeza que você vai voltar Venha depressa, vem correndo, vem andando Pois estou te esperando pra poder te conquistar Quero te dar o meu amor Te mostrar o que é calor sem nenhuma despedida Você é minha alegria, minha grande companhia Que eu quero todo dia Quero te dar o meu amor Te mostrar o que é calor sem nenhuma despedida Você é minha alegria, minha grande companhia Que eu quero todo dia Ainda me lembro do nosso primeiro beijo Tô com desejo, com vontade de te amar Já não me importa se isso tudo é brincadeira Tenho certeza que você vai voltar Venha depressa, vem correndo, vem andando Pois estou te esperando pra poder te conquistar Quero te dar o meu amor Te mostrar o que é calor sem nenhuma despedida Você é minha alegria, minha grande companhia Que eu quero todo dia Quero te dar o meu amor Te mostrar o que é calor sem nenhuma despedida Você é minha alegria, minha grande companhia Que eu quero todo dia Eu quero te dar o meu amor Te mostrar o que é calor sem nenhuma despedida Você é minha alegria, minha grande companhia que eu quero todo dia Quero te dar, meu amor, te mostrar que é calor sem nenhuma despedida Você é minha alegria, minha grande companhia que eu quero todo dia Quero te dar, meu amor, te mostrar que é calor sem nenhuma despedida Você é minha alegria, minha grande companhia que eu quero todo dia Quero te dar meu amor e te mostrar que é calor sem nenhuma despedida Você é a minha alegria, minha grande companhia que eu quero ser Fui buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matador o apedido do patrão Quando eu atirei o laço o boicrão não falou O que ele me contou foi de corta-coração Quando eu atirei o laço o boicrão não falou O que ele me contou foi de corta-coração Fui buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matador o apedido do patrão Quando eu atirei o laço o boicrão não falou O que ele me contou foi de corta-coração Quando eu atirei o laço o boicrão não falou O que ele me contou foi de corta-coração Me disseste portador triste diz que não é o meu Eu não sei por qual motivo meu dono me vender Azudeia tanta gente foi escravo do roçado Depois de velho cansado ninguém me agradeceu Azudeia tanta gente foi escravo do roçado Depois de velho cansado ninguém me agradeceu Simbora de Petrose Ao lado do Boi Vapor o meu primeiro passeio Carregava o carro cheio fazendo um gosto ao carreiro Quando passava um riazo me ajoelhava no barro O descartola do carro quebrava o trambuí Quando passava um riazo me ajoelhava no barro O descartola do carro quebrava o trambuí Quem trabalhava comigo batia por desafor Cortava meu corpo inteiro com um chicote de cor Em vez de me libertar para morrer no cercado Meu sangue vai ser zonrado nas tábuas do matador Em vez de me libertar para morrer no cercado Meu sangue vai ser zonrado nas tábuas do matador Valeu Santa Cruz, o Campo e o Maribre Essa vai pra toda a vagueira, mambi Valeu meu amigo rei, simbora, ei Música 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 Atenção, porque senão Vai se arrepender Um outro amor eu vou encontrar Para esquecer que um dia te amei E por amar, quando eu chorei Não deve amar, se falo assim É que não sou, quem você pensou Mas se você, volta pra mim Eu te prometo amor, tudo esquecer Tudo esquecer Tudo esquecer Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você faz questão de evitar me olhar Seus amigos eu tão descobri A razão que mudou o seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto Eu não imaginei Se você me quiser 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 E não dizer adeus Não me despreze Amor não vai Diz que me adora E não faz mais Te amo Amas a mim também E o sol E essa coloca no seu coração Um som de morro De metrose Alô, meu Deus Você Me faz feliz Oh 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 E essa coloca no seu coração Um som de morro De metrose Alô, meu Deus Dan, 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 dan Um pouquinho desse amor Seu coração Um som de morro De metrose Alô, meu Deus Dan, dan, dan Oh 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 Minha força Minha boca sente a alma no teu sal Boa vida do meu coração Ai, 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 essa tentação Minha boca sente a alma no teu sal 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 Ai, 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 essa tentação Minha boca sente a alma no teu sal Dar, 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 dar outra chance ao nosso amor Pra me conquistar, eu deixo tudo pra depois Dã, 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 mas de uma vez sem que sofrer Quero que possas me perdoar E a galera que tá sentindo bem Vai! Ai, ai, ai Vem demais! Vem demais! Ai, ai, ai É 70 De uma vez sem que sofrer Quero que possas me perdoar E a galera que tá sentindo bem Vai! Ai, ai, ai Vem demais! Vem demais! Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai